Item 12, processo 48.500, 15, 27, 2015 e 31. Resultado da audiência pública número 39 de 2015, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aperfeiçoamento das regras de comercialização de energia elétrica aplicáveis ao novo sistema de contabilização e liquidação versão 2016.1.0. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Então, pelas resoluções normativas 428, 456, 511 e todas elas listadas nesse voto, foram aprovados e revisados os 24 modos que compõem a regra de comercialização de energia elétrica. Afim de adequar, aperfeiçoar e ajustar as regras de comercialização a partir de janeiro de 2016, versão 2016.1.0, A CCA encaminhou, então, as cartas citadas nesse voto, por meio das quais apresentou os módulos listados no quadro 1. Então, é o módulo da garantia financeira, do tratamento de exposição, da consolidação de resultados, da penalidade de potência, dos reajustos dos parâmetros de receita de contratos de comercialização de energia não-mitirregulada e da alocação de geração própria. Em 27 de maio de 2015, mediante a nota técnica 83, a SRM analisou as regras de comercialização propostas pela CCA. E na 20ª reunião pública ordinária, em 9 de junho, a diretoria da ANEL então instaurou a audiência pública documental, com contribuição entre 11 de junho e 13 de julho, objetivando colher subsídios para elaborar ato regulamentar a ser expedido pela ANEL para aprovar os 12 módulos. A diretoria também determinou à CCA alterar o módulo de votos e contribuição associativa para transferir aos varejistas os votos do gerador com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW, não comprometido com o contrato regulado e optante por ser representado por varejista. E dentre os principais tópicos tratados na proposta de aprimoramento da versão 2006 1.0 das regras, destaca-se o ajuste das regras de comercialização. Relativa a contratos decorrentes do 13º, 15º, 17º e 19º leilões de energia de novos empreendimentos de geração e do 3º leilão de fontes alternativas, e de modo a incorporar o conceito introduzido nesses contratos. Para atender as diretrizes estabelecidas na resolução 638, foram então incluídos ajustes no processo de sazonalização das garantias físicas das usinas, quando ocorrer aumento ou redução dessas garantias no ano em curso. Propôs-se alterar o modo de consolidação dos resultados para transferir os riscos hidrológicos da Itaipu mensalmente do agente comercializador para os agentes cotistas, em conformidade com os dispositivos do Decreto 8401 de 15, e considerou-se como riscos hidrológicos os componentes da contabilização do resultado no mercado de curto prazo, determinado pelo balanço energético e das exposições. Outro ponto relevante de aprimoramento, compatível com a regulamentação dirigente, foi a criação do modo de alocação de geração própria, para apurar o volume de energia a ser utilizado para abater os componentes de TURD e TURST, que recuperaram os custos na CIDEI e no PROINFA. E quanto ao PROINFA, propôs-se a divulgação dos resultados individualizados das pequenas centrais hidrelétricas participantes do MRE. Atualmente essas informações são apuradas de forma global, e a Eletrobras calcula e divulga o resultado de cada uma dessas usinas. A proposta de regras de comercialização submetida à audiência pública estabeleceu nova identificação de contratos de compra de energia dos agentes, para englobar então todos os tipos de contratos ainda não identificados e nominados contratos bilaterais regulados. Outro ponto a ser destacado se refere ao tratamento dado à geração em teste de usinas hábitas operar e adequação da forma de apurar anualmente e quadrilmente os CCARs e os CES para contabilizar com os conceitos da resolução 583. Em relação aos temas remanescentes submetidos à audiência pública, o que apresentou maior rebatimento e mereceu a elaboração de AIR, conforme o parágrafo único do artigo 5º da norma de organização 40, foi o que trata da alocação de geração própria necessária ao faturamento dos consumidores atendidos por empreendimentos próprios de produção independente e autoprodutores. As contribuições encaminhadas na audiência pública 39 foram avaliadas e consolidadas pela SRM na nota técnica 215, de 9 de outubro, e devem ser acolhidas por esse colegiado. É o relatório, e informo que solicitei da área técnica, até por questões didáticas, uma apresentação, e, portanto, eu chamo a apresentação técnica que eu incorporo como relatório desse voto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Trata-se desse processo, trata da alteração das regras de comercialização de energia elétrica, que irão vigorar a partir de janeiro de 2016. É um item da agenda regulatória, 2015-2016. As motivações para alterações de regra de comercialização podem vir de dispositivos legais, normativos e suprimentos de contrato nos anos seguintes, no caso 2016-2017. Os aprimoramentos de alguns temas vêm do monitoramento de mercado, realizado pela ANEL e pela CCE ao longo de 2014 e 2015. Essa proposta de alteração, ela traz nove temas específicos, três regulatórios e seis aprimoramentos, e visa modificar 12 módulos dos 23 módulos existentes hoje na regra. Essa audiência, ela recebeu 34 contribuições, encaminhada por 12 participantes, e seguiu esse resultado aí. Das determinações regulatórias que estamos incluindo na regra agora, o primeiro ponto trata daquelas regras decorrentes dos leilões de energia nova e de fontes alternativas. Cada proposta de regra para o ano seguinte, a gente faz aquela complementação com relação aos leilões que vão iniciar o suprimento naqueles anos posteriores. Outro tema é a sazonalização do aumento e redução de garantia física, conforme a resolução 584, que é a específica que trata a forma de sazonalizar as garantias físicas das usinas. E aqui, basicamente, a gente só está algebrizando o que já foi aprovado nessa resolução. Outro tema também relevante é com relação ao repasso dos riscos hidrológicos de Itaipu, a partir da publicação do Decreto 8.401, que trouxe a questão das cotas. Dos riscos que a gente está transferindo agora para os cotistas são as posições financeiras entre o submercado, efeito do MRE, encargo de segurança energética e alívio retroativo, associado à Itaipu. Dentre os aperfeiçoamentos, destacamos aqui a efetivação da declaração de alocação de geração própria na contabilização. Atualmente, pela nossa regulamentação, todos os autoprodutores, produtores independentes podem alocar o volume de geração para uma carga correlata, e essa carga tem direito a uma redução das componentes de CDE e ProInfa, lá no faturamento do uso do sistema. Até então, como é que era feito hoje? Simplesmente, o agente chegava e declarava o volume de energia para cada carga, e essa alteração agora a gente está fazendo com que seja avaliado se realmente aquele agente está entregando essa energia para aquela carga específica. Outra alteração simples são alterações chamadas ADDCs, ajustes decorrentes de deliberação do CARD, decisões judiciais, são aquelas variáveis que podem ser modificadas pelo CARD ou decisão judicial, para facilitar o próprio cálculo, quando tem esse tipo de implicação. Outro tema, a divulgação dos resultados individualizados das PCHs do ProInfa, participantes do MRE, que até então a Eletrobras, que é a comercializadora dessa energia, ela tem um resultado totalizado, e a partir desse resultado ela vai e faz a conta, ver qual é o efeito de cada PCH. A proposta agora está fazendo já com que exista perfis específicos para cada PCH, e o resultado de cada uma possa ser adquirido. Dentro dos aperfeiçoamentos, a partir da PCH, verificamos a inclusão da... Inicialmente a gente partiu do princípio para explicar essa questão da regra de ajuste de sazonalização para usinas em fase de motorização. A regra estava bem complexa, e a proposta da CCA foi explicar. E no decorrer da audiência, a gente recebeu a contribuição da SBR, e a CCA entendeu que era possível fazer a conta mais simples, e a gente só está ajustando e simplificando o cálculo, e isso vai para uma PCH específica. Outro tema que teve alteração com a abertura da PCH, foi a inclusão lá dos contratos bilaterais regulados, que são aqueles contratos que hoje na CCA, eles estão como contratos de comercialização do ambiente livre, e só que eles são de agentes de distribuição. São aqueles contratos anteriores à lei, geração distribuída e outros. O que está sendo feito agora é simplesmente destacando, nos relatórios da CCA agora vão aparecer esses CBRs, sabendo qual a origem de cada um. E aqui a CCA solicitou a pós-sergação porque eles não tinham a... não verificavam a possibilidade de... viram muita complicação na implementação já para janeiro, e solicitaram essa pós-sergação para 2016. A procuradoria proposta encontra amparo no artigo 4º da Lei nº 10.848, de 2004, e no artigo 1º do Decreto nº 5.163, de 2004, tendo sido precedida de audiência pública, em observância dos princípios da publicidade e participação popular. Assim, a procuradoria entende que a minuta de resolução está juridicamente adequada e em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, a apresentação realizada de forma muito didática pelo servidor Carlos Eduardo da SRM, ela é a síntese do voto, portanto, eu só reforço aqui que recebemos 34 contribuições, acatamos integralmente 12%, parcialmente 9%, 32% não foi aceito, e 44%, ou seja, quase metade das contribuições, fugiam do escopo da norma. Então, se não houver objeção dos senhores, eu faço a leitura do dispositivo, tendo em vista a forma didática e objetiva como o que o Carlos Eduardo fez a apresentação. Assim, senhores diretores, diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0015.27.2015, de 31 voto por aprovar a alteração das regras de comercialização de energia, versão 2016, prevista no inciso 2, paráfo 1º do artigo 1º do decreto 5.163, conforme minuta de resolução normativa anexa. É o voto? Em discussão? Eu quero só registrar, diretor jurosa, o trabalho de articulação que esta agência fez com a CCE, para que viabilizasse a aprovação dessas regras, estamos aprovando aqui ainda no mês de outubro. Isso, num passado, acontecia final de dezembro, e comprometi os trabalhos da CCE. A gente aprovando em outubro, aquela Câmara ainda tem o remanescente de outubro, novembro e dezembro, para fazer os ajustes nos sistemas operacionais, para que em 1º de janeiro já esteja tudo aderente. Então, foi um esforço e conseguimos atingir o objetivo. É desejável que isso seja aprovado em setembro, até para que eles tenham três meses para mudar o sistema, mas eu acho que já foi um grande avanço, se a gente está conseguindo aprovar essa matéria hoje, 27 de outubro. Exatamente. Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretoria decidiu por aprovar as alterações das regras de comercialização de energia elétrica na versão 2016, prevista no inciso 2º, parágrafo 1º do artigo 1º do Decreto 563 de 2004, conforme minuto de resolução normativa anexa. Próximo item.